Olá pessoal, tudo bem? Me fala uma coisa, como seria se o ser e o ter andassem de mãos dadas aí na sua vida? Se você ficasse tão pertinho do teu eu sagrado, essa parte iluminada, perfeita, livre de medos, ansiedades ou angústias, que você mesmo começasse a se curar, curando a sua parte sombra, que a gente tem, de inseguranças, de fragilidades. E se de repente você soubesse como fazer essa autoconexão, iniciasse esse processo de autocura e pudesse inclusive ajudar as pessoas que você mais ama na tua família ou pessoas em qualquer lugar, de qualquer parte do universo. Não estou exagerando não, gente. Eu tenho um presente para vocês, tomara que vocês gostem. Eu preparei um e-book junto com a minha equipe chamado Contato com o Seu Eu Sagrado. Tem todos os passos para você fazer esse processo gradativo de conexão interior com exercícios simples que eu acho que podem fazer diferença na sua vida. No link aqui abaixo, clique, baixe, preencha, aproveite, compartilhe com quem você quiser e seja uma pessoa mais iluminada e feliz. Namastê.